Olá, meu nome é Eduardo Pereira Francisco, sou doutorando no Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da Universidade Federal da Bahia, Brasil. Meu projeto de pesquisa é orientado pela professora doutora Graciela Nathanson e também faço parte do grupo de pesquisa em gênero Tecnologias Digitais e Cultura, o GIGA. Nesta apresentação, pretendo fazer mais um relato de trajeto de pesquisa do que uma exposição de resultados. Falarei um pouco do problema de pesquisa, dos objetivos, da fundamentação teórica metodológica que tenho mobilizado até aqui e de algumas que ainda pretendo recorrer até a conclusão do trabalho. Toco também em algumas questões que surgiram ao longo da pesquisa, como mudanças e adaptações. Falarei brevemente também do conjunto de materiais que compõem meu objeto de pesquisa, estratégias que tenho adotado para definir recortes, assim como as etapas que compõem meu plano de trabalho. primeiro. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre o problema. Meu trabalho propõe uma investigação de natureza epistemológica sobre como circulam saberes sobre sexualidade de gênero em vídeos de pessoas que se identificam como LGBTQIA+, no YouTube. Assim, neste recorte de pesquisa, me interessa não apenas identificar temas e formatos de vídeos que são mobilizados nessas produções, mas principalmente como as dinâmicas de poder entre saberes, num sentido Foucaultiano, se evidenciam na discursividade, seja a nível dos enunciados verbais dessas pessoas que produzem os vídeos ou das que comentam eles, e seja também a nível de constrangimentos ou intervenções resultantes da própria interação, das usuárias e usuários com a plataforma, como através das políticas de uso ou dos algoritmos que filtram conteúdos considerados inapropriados ou com restrição de idade, por exemplo. A hipótese central é que a dinâmica discursiva provocada pelo conjunto de vídeos e comentários constituem um espaço de importância social e epistemológica alternativo às instituições legitimadas socialmente como detentoras de discursos de verdade sobre o gênero e a sexualidade, como a igreja, a escola, a família, o Estado, assim como campos de saberes como a psicologia, o direito, a medicina e a biologia, por exemplo. Considero esse espaço como um amálgama de tensionamentos, onde youtubers e comentaristas debatem temas de sexualidade de gênero, muitas vezes mobilizando saberes oriundos de suas próprias experiências de vida, expressas enquanto narrativas de si, e outras tantas recorrendo a saberes de outros campos, o que evidencia a dinâmica de poder na discursividade, como nos propõe Michel Foucault. Defendemos ainda que esse processo de produção e circulação de saberes é atravessado pela negociação ativa entre youtubers, comunidade de usuárias e usuários e plataforma, o que resulta em uma modificação contínua das estratégias discursivas mobilizadas nos vídeos e comentários para que assim garantam a manutenção, a frequência de visualizações e a monetização dos canais no YouTube. Portanto, neste empreendimento, nosso objetivo geral é compreender como essas produções discursivas elaboradas por pessoas LGBTQIA+, contribuem na produção e circulação de saberes sobre sexualidade e gênero no contexto mediatizado do YouTube, atentando como as interações entre as usuárias e usuários e a própria plataforma molduram esse processo, e que dinâmicas de poder se evidenciam nessa discursividade. A nível de objetivos específicos, nos interessa principalmente analisar esses enunciados, vídeos e comentários, a nível de tema, forma e discurso. Identificar e descrever como elementos da interface e ações algorítmicas interferem nessas enunciações. Investigar como essas produções audiovisuais são moldadas pelo YouTube e constituem um processo particular de produção e circulação de saberes sobre sexualidade e gênero. Mapear e traçar, a partir de uma abordagem analítica Foucaultiana, posicionamentos discursivos e dinâmicas de poder entre saberes que se evidenciam nos enunciados estudados. E, por fim, contribuir epistemologicamente, a partir da discussão de como essas práticas representam um recorte específico de instâncias sociais alternativas de produção de conhecimento na sociedade mediatizada. Nossa pesquisa tem como fundamentação teórico-metodológica uma abordagem crítica à constituição dos campos de saber legitimados pela ordem do discurso, principalmente o campo científico ocidental na modernidade. Essa bibliografia contempla um conjunto de autoras e autores de variadas perspectivas, como o pós-estruturalismo, o feminismo, os estudos queer, pós e decoloniais. Em geral, esses trabalhos consistem em desconstruir o mito da objetividade científica, denunciar o modo como, durante muito tempo, as pesquisas científicas, apesar de seus autores reivindicarem o status de verdade, neutralidade e objetividade, detiveram vieses originados das estruturas sociais de poder que têm, historicamente, privilegiado o sujeito centralizado no homem, branco, heterossexual, europeu ou estadunidense, ilustrado na figuração do testemunho modesto, conforme problematizado por Dona Hathaway. Esta figura seria cristalizada no sujeito imparcial e invisível, que tudo pode ver e analisar, mas não pode ser visto e analisado. Longe de ser uma posição anti-intelectual ao campo científico ou uma defesa do relativismo, esse posicionamento epistemológico, na verdade, põe a estrutura do campo científico e todas as outras instituições e campos de saber da modernidade sobre um trabalho de desconstrução analítica. Quer dizer que, com isso, é possível investigar que práticas tiveram consequências desastrosas para a sociedade, a nível político, social e ambiental. E, por isso, desenvolver, se não uma ciência, uma dinâmica de produção e circulação de conhecimento que seja mais ética, responsável, diversa e menos desigual. É por isso que adotamos como eixos centrais em nossa construção argumentativa da tese as obras de Dona Hathaway, Boa Aventura de Souza Santos e Michel Foucault. Cada um, cada uma dessas estudiosas, contribuem com uma visão crítica dessa modernidade, ao mesmo tempo que propõe alternativas e cenários possíveis. Nesse sentido, nossa abordagem teórico-metodológica é profundamente marcada por essa perspectiva epistemológica crítica, baseada na produção ideográfica dessas obras, em diálogo com outras autoras e autores de campos que possuem discussões paralelas, como já comentado anteriormente, dos estudos pós-estruturalistas, feministas, queer, pós e decoloniais. Menciono rapidamente alguns conceitos e ideias que mobilizo de maneira central na pesquisa. Por exemplo, de Michel Foucault, utilizo a ideia de insurreição dos saberes, de Dona Hathaway, a ideia de saberes localizados ou situados, e de Boa Aventura de Souza Santos, a ecologia de saberes. Acredito que essas ideias, ao mesmo tempo que trazem um diagnóstico da produção e circulação de saberes, da modernidade até aqui, também propõem cenários alternativos para que a gente possa realizar uma outra dinâmica de produção de saberes. A nível metodológico, nossa reflexão é fortemente influenciada pela abordagem analítica Foucaultiana, procurando compreender a complexidade da discursividade e das relações de poder inerentes a esse processo. Compreendemos que ela está intrinsecamente conectada à dimensão epistemológica que discutimos anteriormente. Assim, o que procuramos fazer é mobilizar métodos de pesquisa que permitem essa observação de campo dos vídeos, comentários e interface no YouTube, oferecendo possibilidades de categorias analíticas que nos permitam ler as várias dimensões desse objeto. Assim, procuramos integrar a análise de conteúdo com conceitos da analítica Foucaultiana sobre o discurso, com conceitos da perspectiva de modo de endereçamento para se analisar a dimensão audiovisual e a bibliografia específica sobre o YouTube, plataformas digitais e ação algorítmica. Essas articulações surgem de maneiras distintas em diferentes etapas da pesquisa. Procuramos sintetizar esse conjunto de operadores no quadro analítico que está na tela. Utilizamos ele como guia de análise para cada unidade de análise. Uma unidade de análise em nosso trabalho consiste em vídeo, mas comentários. Como podemos ver nesta tabela, neste quadro, melhor dizendo, a gente tem três eixos. Um de endereçamento, que corresponde aos processos de audiovisualidade. Um eixo de discursividade, que está correlacionado à questão de enunciação de saberes e como essa dinâmica de poder é evidenciada através deles. E um terceiro eixo, chamado agência do YouTube, que consiste justamente em aspectos que são materializados nas enunciações e que remetem a essas ações algorítmicas e métricas da plataforma. A nível de coleta de dados empíricos, minha pesquisa passou por um conjunto de incursões de campo exploratórias, as quais, aplicando algumas filtragens e recortes, fechamos um conjunto de dez canais, produzidos por pessoas que se identificam socialmente como LGBTQIA+. Procurando contemplar a diversidade de canais, tanto no sentido de identidades, quanto de temáticas abordadas, e variações métricas dos canais. O que eu chamo de variações métricas são as quantidades de inscritos e visualizações, por exemplo. Como estamos ainda no processo de finalização de catalogação dos vídeos, não é possível apresentar a quantidade total que será analisada. Ainda faltam dois canais a serem catalogados. Porém, é evidente que precisaríamos realizar um novo recorte, principalmente devido à grande quantidade e à proposta qualitativa das análises. Desse modo, o plano é, após a finalização da catalogação, aplicarmos uma análise qualiquantitativa sobre o corpus catalogado, procurando identificar temas e formatos, e então fechar, por fim, um recorte de amostragem menor baseado nessas duas classificações. Espero que essa apresentação possa ter dado uma ideia do que venho trabalhando em minha pesquisa, e que a gente possa dialogar mais sobre elas no dia do encontro com o grupo de discussões. Muito obrigado. 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 O que é isso?